Vem do desemprego a pairar. Como de resto já demos conta, as previsões tanto do Banco de Portugal como da OCDE para o próximo ano estimam que o desemprego atinja o número de 1 milhão de portugueses em 2013. No último ano, registaram-se 110 mil novas inscrições nos centros de emprego. Neste momento, há mais de 819 mil pessoas desempregadas. Na véspera do Estado da Nação, a TVI recolheu testemunhos de vários desempregados, alguns deles há mais de um ano sem trabalho, que partilharam as angústias e preocupações. Esqueixam-se da ineficácia dos centros de emprego, da falta de oportunidades e revelam as dificuldades com que se têm deparado nos últimos meses. Sou Ana Rajada, sou geógrafa, minha licenciatura em Geografia. Há 34 anos e estou desempregada há um ano e meio. Eu vivo currículos diariamente, falo com pessoas, vejo jornais. A Ana é uma dos mais de 819 mil portugueses que no final do primeiro trimestre estavam desempregados. A entrevista à TVI é em frente à Assembleia da República, a seu pedido. O simbolismo tem uma razão de ser. Lá dentro será debatido o Estado da Nação. Cá fora, a Ana faz o balanço do seu percurso profissional. Fiz alguns trabalhos ainda como geógrafa, trabalhei também como jornalista, fiz alguns trabalhos administrativos, fui professora. Porque sempre oscilou entre a precariedade e os contratos a termo e em mais de um ano de desemprego, o centro de emprego pouco ajudou. Uma única vez em que me chamaram para uma entrevista de emprego e quando eu lá cheguei disseram que a vaga já estava preenchida. Eu, por curiosidade, perguntei para que área era a vaga e disseram que era para o ensino de espanhol. Eu não tenho habilitações nessa área, sou geógrafa. Só que se eu não tivesse comparecido, tinham-me tirado o subsídio de desemprego, não é? O meu nome é Bruno Ferreira. A minha área de formação é eletromecânica. Tenho 27 anos. Tenho uma vasta experiência profissional. Empregado de mesa, empregado de balcão, vigilante, pinturas, obras. Já fiz tudo um pouco. Por isso, neste último ano, acho que tenho-me sentido mais desalentado porque não há respostas. E apesar de fazer um pouco de tudo, as perspetivas de Bruno continuam desanimadoras. Foi apanhado pelo agravamento em 30% do desemprego jovem no último ano. As empresas já não têm confiança no centro de emprego e preferem ir buscar empresas de trabalho temporário do que chamar ao centro de emprego. Então torna-se difícil o pessoal ouvir isso e ainda ir ao centro de emprego. Porque ia lá constantemente e o resultado ia ser sempre o mesmo. Alcides Santos. Tenho 3º ano de matemática e 3º ano de engenharia de sistemas. Tenho 46 anos. Estou sempre empregado desde março do ano passado. Procurei muito, 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 muito. E continua a procura. Em vão. Com dois filhos a cargo, Alcides conta-nos algumas das peripécias nesta aventura de arranjar um trabalho. Em muitos casos propõem-lhe trabalho sim, mas salário não. Nós propomos o seguinte, o Alcides, nós temos aqui uns projetos, o Alcides apresenta este projeto, o Alcides vai ganhar o projeto, o Alcides faz o trabalho, sim, e consegue preencher esta lacuna. Mas nem fica para nós. É pá, eles até me rir. Ana, Bruno, Alcides são algumas das caras dos números que continuam a escalar. Só no último ano, inscreveram-se mais 110.606 pessoas nos centros de emprego. Três delas são Maria de Fátima, Hilda e Cristina. Trabalhavam em duas fábricas de cortiça em Santa Maria da Feira. Ainda têm muito dinheiro a receber, mas um ano depois da falência, a grande preocupação é encontrar um novo emprego. Procurei todos os dias. Internet, vizinhos, conhecidos, bater à porta de fábricas. Tive um azar, porque bati à porta de uma empresa, aquela por acaso, me deu duas pessoas amigas minhas e eu já fui atrasada. Um azar que não a faz desistir, Maria de Fátima garante que com ou sem a ajuda do centro de emprego, vai continuar. Há a procura de um trabalho. Eu fazia qualquer coisa, porque eu não tenho medo de trabalhar. E quero emprego. E quero emprego. Eu arranquei ervas, eu empilhei cortiça e eu fiz de tudo um pouco. Por isso eu sou escolhedeira, mas se me puserem a manobra numa fábrica, eu não tenho medo nenhum. Neste momento quero é trabalhar e o mais depressa possível. Uma vontade que se depara constantemente com uma outra barreira. A idade. Nós para certas coisas somos novos, e para outras já somos velhos. Até onde é que nos vão encaixar a nós? Eu nem sequer 420 euros recebo por mês. Olha, sou sozinha. Não tenho nada, não tenho ninguém. Tenho que pagar a casa, luz, água, gás, condomínio, tudo. Só Deus e eu é que sabe conforme. Uma pessoa tem que governar a vida. Cristina não perde a esperança e acredita que ainda poderá voltar a trabalhar na fábrica, onde foi escolhedeira de cortiça durante 28 anos. Eu não tenho esperanças que talvez venha a trabalhar aqui. Contas feitas, a taxa de desemprego em Portugal é de 15,2%. Mas o próprio governo já admite que até ao final do ano o número vai agravar-se ainda mais para os 15,5%. As fábricas estão a fechar. Já mais uma...